Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O setor de serviços mostrou reação com um crescimento de 1% em abril em relação ao mês anterior. É o melhor resultado desde março do ano passado. Foi também o melhor desempenho para o mês desde 2013. Os dados foram divulgados hoje pela IBGE. O resultado do comércio, que cresceu 0,6% em abril com relação a março, e da indústria, que teve aumento de 1% em abril frente ao mês anterior, além da super safra de grãos, refletiram positivamente no setor de serviços. Pesquisa do IBGE mostrou o crescimento de 1% no volume no mesmo período. Esse resultado positivo foi em decorrência do segmento de transportes, que também cresceu 1%. Então, o transporte foi beneficiado pelo crescimento da indústria e pelo aumento da produção agrícola. Pelo Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, destacou que o avanço do setor de serviços em abril é mais um sinal de recuperação da economia. O ministro lembrou que o setor de serviços era o único componente negativo do PIB no primeiro trimestre e que o resultado de abril mostra a reação do setor. Henrique Meireles disse ainda que o setor de transportes foi o destaque no resultado do mês. E foi anunciada agora há pouco uma nova redução no preço da gasolina e do diesel nas refinarias da Petrobras. O valor da gasolina caiu 2,3% e do diesel 5,8%. Os valores começam a valer a partir da meia-noite. Lembrando que, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis, as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não refletir no preço final ao consumidor. Para garantir a segurança da sua família, é preciso comprar um gás de botijão, aquele que você usa na cozinha, de uma revenda autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O repórter José Luiz Filho acompanhou uma campanha da ANP em São Paulo que fechou pontos clandestinos de venda de botijões. O trabalho dos fiscais começou com uma inspeção na zona leste de São Paulo, onde um ponto clandestino de venda de botijões de gás foi fechado. Nós fazemos o procedimento da interdição por medida cautelar, a pressão dos botijões para evitar que seja comercializado junto ao consumidor. A revenda fechada não tem nenhuma licença e também não segue nenhuma norma de segurança. Segundo um dos sócios, a empresa está em processo de regularização e, por um erro, tinha botijões guardados no local. Nós estamos em processo de legalização. Aí coincidiu de colocar o bujão aqui hoje e bem hoje vieram aqui. A ação faz parte da campanha Gás Seguro só na revenda, lançada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para combater o comércio ilegal, aumentar a segurança e melhorar o atendimento da rede autorizada à população na cidade de São Paulo. É mais um passo que a gente está dando na maior cidade do Brasil, para que a gente tenha uma qualidade de serviço e de produto para o consumidor. A campanha vai até o dia 31 de dezembro e, neste período, 500 fiscalizações como esta devem ser realizadas. Mas esta semana, mesmo antes do início dos trabalhos, três revendas clandestinas já foram fechadas e 700 botijões apreendidos. Para evitar riscos, a ANP orienta os consumidores a sempre comprar gás em revendedores autorizados, identificados com o logotipo das distribuidoras, com quadro de avisos da ANP e local apropriado para o armazenamento dos botijões. No caso de venda em domicílio, verificar se o veículo de transporte tem identificação e o número de telefone da distribuidora e, ainda, se o entregador usa o uniforme. Para garantir a segurança, o consumidor também deve observar se o botijão está lacrado, tem a marca do fabricante em alto relevo, rótulo com instruções de uso e não apresenta desgastes, como amassados e ferrugem. Em caso de irregularidades, além da interdição do depósito, a multa pode chegar a R$ 50 mil para pontos clandestinos e variar de R$ 50 mil a R$ 5 milhões no caso de revendas autorizadas. O revendedor tem que ter essa consciência do seu papel para a sociedade, que é o papel de garantir que a gente tenha um uso correto do produto. O presidente Temer esteve com governadores para negociar o alongamento da dívida dos estados com o BNDES. O encontro foi ontem à noite no Palácio da Alvorada. A ideia é que a repactuação das dívidas beneficie estados, banco e União. O jantar reuniu ministros de Estado, 16 governadores e 4 vice-governadores. Também estavam presentes os presidentes do Senado Federal, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNDES, além da secretária do Tesouro Nacional. Em pauta, a dívida dos estados com o BNDES. O objeto principal, central desta nossa reunião é exatamente isso. Nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para o União. Segundo o governador de Goiás, durante o jantar foi apresentado um cronograma para a regulamentação do financiamento das dívidas que os estados têm com o BNDES. O banco deve apresentar os critérios para o alongamento dos débitos até julho, com a promessa de a proposta efetiva sair do papel até setembro. O presidente do BNDES disse que, aliás, ele nos apresentou um mecanismo lá que ele está buscando, mas ele disse que linkaria novos empréstimos a leis que garantissem eficiência nas gestões dos estados. Na reunião, também foram discutidos novos financiamentos para os estados. O ministro da Fazenda destacou como esse auxílio vai ajudar na recuperação da economia brasileira. O Brasil está já entrando numa rota de recuperação. Esses recursos e a ação do governo do estado, certamente, é fundamental. É fundamental para que essa recuperação possa, de fato, se consolidar no país como um todo. O presidente Michel Temer falou ainda da importância do fortalecimento dos entes federativos e do diálogo com o Legislativo. Esta interação entre o Congresso Nacional e o Executivo tem dado os melhores resultados e é o que nos permite, na verdade, levar o governo adiante. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora em mais uma edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto